Lula e Haddad conseguiram um rombo nas contas públicas pior do que o rombo da pandemia. 230 bilhões de reais do nosso bolso, não só do nosso bolso, mas dos nossos filhos, dos nossos netos, gente que ainda nem nasceu, já está devendo graças ao governo Lula, que assim, repetindo o feito do governo Dilma, consegue criar um rombo pior do que o da época da pandemia, em que, evidentemente, o governo tinha que gastar mais devido a maior parte das pessoas não poderem trabalhar e depender de auxílio emergencial. Mas Haddad consegue ser uma catástrofe pior para a economia do que a pandemia. Assim como o governo de Dilma Rousseff conseguiu a maior recessão da história desse país, a maior crise econômica da história do país, vamos lembrar, não tinha pandemia, não tinha guerra, não tinha nenhuma situação adversa internacional contra o Brasil. Pelo contrário, na realidade, o governo estava em boas condições internacionais e conseguiu só domesticamente, só em casa, se destruir e criar a maior crise da história do Brasil com inflação, com taxa de juros, com desemprego pior do que a época da pandemia. E agora, o governo Lula e Haddad com um rombo de 230 bilhões de reais. Vamos lembrar, o governo está despejando dinheiro na economia ao mesmo tempo que, por um lado, ele aumenta a arrecadação dos impostos, ele aumenta os impostos, ele coloca no lombo dos mais pobres para financiar os gastos do governo. Ele utiliza vários concursos públicos para diminuir artificialmente a taxa de desemprego. Não teria nenhum problema você chamar concursos públicos para áreas que, de fato, estão precisando de servidores públicos, porque tem muita fila, porque está faltando, de fato, mão de obra. O grande problema é, são concursos públicos no funcionalismo público federal, que é aquele que menos sofre com o déficit de servidores. Faltam muito mais servidores nos municípios e nos estados do que no governo federal. Mas, ainda assim, o maior número de vagas criadas foi para o funcionalismo público federal, que, aliás, é o funcionalismo público que mais recebe salário. A média salarial de um funcionário público federal é 100% superior à de um servidor público municipal. Ou seja, aquele servidor público que está mais próximo da gente, a enfermeira, o médico, o professor, o policial, no caso, o servidor do estado, o guarda municipal, o servidor do município, recebe um salário inferior àqueles, em regra, pagos para aqueles servidores que trabalham em Brasília ou a serviço de Brasília. E são esses para os quais o governo Lula convocou o concurso público. Qual é o grande problema disso? O grande problema é que o concurso público cria uma despesa que vai durar aí 60, 70, 80 anos se você soma os salários com a aposentadoria desses servidores. E se não há um crescimento da economia que gere um caixa recorrente para o governo pagar esses salários, o governo vai fazer dívida. Então, você tem artificialmente, você diminui o número do desemprego, você melhora indicadores econômicos, especialmente no consumo, na hora de calcular o PIB, só que fazendo dívida. É como se você pegasse um cartão de crédito, é como se você pegasse o cheque especial para passar alguns meses gastando bastante, vivendo bem, tendo uma boa sensação de que, olha, sua renda aumentou, seu padrão de vida aumentou, quando, na realidade, aquela dívida vai ser cobrada no futuro com juros e correção monetária. Ou seja, é aquela velha gastança para você tentar curar a ressaca com mais bebida. Você pode até ficar bêbado um pouco mais de tempo e evitar a ressaca, só que a ressaca vai vir, inevitavelmente, e vai ser pior. É exatamente isso que está acontecendo com o governo Lula, hoje, sob a gestão de Fernando Haddad. Antes de continuar esse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, especialmente para aquela galerinha que fez o L. Lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo para evitar que essa catástrofe tome conta da nossa cidade, para que o partido com a pior gestão do Brasil não invada a nossa cidade de São Paulo e para que Lula não tenha o maior palanque do Brasil nas eleições de 2022. Nós precisamos impedir essa tragédia, para isso eu peço a sua ajuda. Se inscreve aí no projeto Muda São Paulo para você ajudar a compartilhar o nosso conteúdo, para eu ir para o seu bairro, para eu ir para a sua região, para a gente fazer uma pré-campanha grande. Já batemos os dois dígitos, 10% das intenções de voto. Quanto maiores foram as minhas intenções de voto, mais fácil eu consigo conversar com outros partidos para formar coligação, para ter mais tempo de TV, para ter mais candidatos à vereança, pedindo votos na hora da campanha para a minha futura candidatura. Então é importantíssimo que eu tenha o seu apoio agora nessa guerra que nós vamos viver no ano de 2024. Pois muito bem, como eu ia colocando, então o governo Lula conseguiu a proeza de criar um rombo que não era visto desde a época da pandemia. 230 bilhões de reais. E a projeção do ministro Haddad era de 100 bilhões de reais de rombo. Ou seja, mesmo aumentando o imposto, 92% de imposto, gente, em compra internacional. As compras aí, o governo não conhece uma regra básica, não acredita numa regra já comprovada cientificamente, que é a boa e velha curva de Laffer, né? Ou seja, você aumentar os impostos, aumenta a arrecadação até determinado patamar. Depois daquele patamar, a arrecadação diminui. Por quê? Porque o consumo diminui e porque aumenta o contrabando. Aumenta a sua negação. Quanto mais, se você arrecadar, se você tiver um imposto de 0%, você vai arrecadar a mesma coisa se você tiver um imposto de 100%. Zero. Por quê? Ninguém vai pagar 100% de imposto, assim como ninguém vai pagar 0% de imposto. 0% porque não tem imposto e 100% porque o imposto é confiscatório. Ou seja, se você não há nenhuma margem razoável de tributação pra você consumir, ou você vai contrabandear, ou você vai sonegar, você vai recorrer ao mercado ilegal, ou você simplesmente não vai consumir. Ou vai consumir em outros lugares, ou enfim. O dinheiro não vai pros cofres do governo. Se chega a um patamar que o imposto tá alto demais, as pessoas simplesmente ou vão parar de consumir, ou vão consumir no mercado ilegal. Que é exatamente isso que tá acontecendo agora. Com 92% de imposto, o consumo caiu nas compras internacionais em 40%. E vamos lembrar, eu apresentei meu projeto de decreto legislativo pra assustar o programa ilegal e constitucional Remessa Conforme, que foi instituído por decreto, quando deveria ter sido feito por lei, mas o governo não queria que seus deputados colocassem a digital pra desgastar com aprovação de aumento de imposto, então fizeram por decreto. E eu apresentei o projeto de decreto legislativo justamente pra ter, porque o PDL, o projeto de decreto legislativo, ele existe. Pra quando você, quando o Poder Executivo, ele exorbita, ele extrapola as suas funções de regulamentar a lei, ou seja, quando a regulamentação da lei, o decreto, ela extrapola o que está previsto na legislação. E é exatamente o que está acontecendo agora com o programa Remessa Conforme. Infelizmente, a maior parte dos deputados não apoia, não apoiou o meu projeto de decreto legislativo. E a gente tá com essa taxação aí proibitiva, principalmente pro bolso do mais pobre, com a Janja espalhando fake news com o auxílio da Choquei, falando que não, que a tributação não vai acontecer, que é só pras empresas, que o consumidor não vai pagar. Pois é, a gente vai lá no site de qualquer, no Achim, no Achopi, no AliExpress, e a gente vê como é que são as empresas que pagam e não o consumidor. Realmente é uma piada você ter um pensamento tão burro, tão primário em achar que qualquer tributação imposta às empresas não vai cair no bolso do consumidor final. Pior ainda, porque nem isso é verdade, não se trata nem de uma tributação das empresas, porque a gente tá falando de imposto de importação. E o imposto de importação nunca é pago nas compras online pela empresa, ele é diretamente, pela lei, pago pelo consumidor. Então, mesmo colocando todos esses impostos no nosso longo pra gente pagar, o governo consegue ter o pior déficit da pandemia, 230 bilhões de reais. E o impacto disso, infelizmente, essa é a técnica de governar do PT. Gasta, gasta, gasta durante os seus governos, e aí a bomba cai no colo de outro governo. A bomba cai no colo de quem assume o poder no próximo mandato. Então, assim, eles conseguem vencer as eleições, dando uma percepção de que, olha, quando o PT assume, a economia melhora. Na verdade, ele tá gastando nosso dinheiro no cartão de crédito e deixa a fatura pro outro governante pagar, e aí aponta pro outro governante. Olha lá, tá vendo como a economia piorou? Tá vendo como aumentou a reflação? Aumentou a taxa de juros? Tá vendo como tá tendo reforma, que tá tendo que cortar na carne, cortar gasto? Isso tá tendo um efeito na economia imediato? É óbvio, né? Uma hora que você precisa reformar a casa, uma hora que você precisa arrumar a casa na realidade, aquilo vai causar transtornos, e ninguém gosta, não é agradável, mas precisa ser feito. Reformas econômicas positivas pra manter a casa em ordem, no primeiro momento, sempre tem o gosto amargo, sempre caso transtorno, no longo prazo, que garantem o crescimento estrutural do país. Por isso que a gente não tem crescimento estrutural há mais de 60 anos, porque o nosso país continua com a produtividade, a mesma produtividade de décadas atrás, ficamos pra trás de outros países que eram menos desenvolvidos, que eram mais pobres, que tinham educação pior do que a nossa. O caso mais emblemático que a gente olha e fica feliz por eles, mas fica triste pela tragédia em que a gente se encontra é o da Coreia do Sul, que era um país mais miserável do que o nosso, que é um país que sofreu com guerra, diferente do Brasil, que é um país que tinha uma educação pior do que a educação brasileira, e que conseguiu se tornar a potência que se tornou a mesma coisa dos países do Sudeste Asiático, que estão com um aumento de produtividade brutal, e um aumento de exportações brutal em relação ao Brasil. Eu estive, já falei isso algumas vezes pra vocês, na conferência dos países da ASEAN, do Sudeste Asiático, lá em Singapura, e assim, eu fiquei constrangido, estava lá representando o Brasil, e constrangido de tentar defender pras empresas internacionais um investimento aqui pro nosso país, enquanto a produtividade dos países do Sudeste Asiático estava disparando, e a gente, mais uma vez, perdendo o bonde da história. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.